Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando mais um, quem manda é você! E o Mito mandou desçar do carro, vamos, vamos! Bom, já vai deixando likezinho, beleza? Aqui embaixo pra fortalecer o canal, se não é inscrito, se inscreve, porque toda semana tem desafios novos pra vocês, tá? E já aproveitando, deixem sugestões e pegadinhas aqui nos comentários que eu vejo de um por um. E seus desafios podem aparecer aqui no próximo vídeo, e ajuda a nós bastante, né? Porque às vezes quando a gente tá sem ideia, que vai lá e vem os comentários, então manda aí, porque se for bom, a gente vai botar, beleza? Então é isso, me segue lá no Instagram, arroba Gerson Albuquerque, tá? Eu tô postando meu dia a dia, minha vida, enfim. Então é isso, sem mais enrolação, vamos pro desafio de hoje. Faz a pegadinha de falar que foi trollagem sem ter feito uma. E aí, tu gostou? É pegadinha, pô, a gente tá gravando. Olha ali, ó, tem uma câmera escondida ali, ó. Dá um chãozinho ali, ó. É pegadinha, pô. Tu gostou de dar pegadinha? O que é, cara? Hã? O que é, cara? A pegadinha, pô? Não, pô, a gente tá gravando, vídeo pro YouTube, eu faço, eu faço, eu tenho um canal, tá ligado? Eu faço pegadinhas, pô. Aí tá gravando, pô. Dá um chãozinho ali, ó. Tu gostou? Hã? Tipo, tem um menino, que ele se esconde, tá ligado? Ele tá ali, ó. De lá daquele carro cinza ali, abaixado, ó. Ele se esconde, pô. Aí a galera, entendeu isso agora? Aí, tipo, gostou dessa pegadinha? Tá gravando, pô. Tu vai aparecer no YouTube. Tu vai aparecer no YouTube, pô. É pegadinha. Pegadinha, pegadinha. Silvio Santos, Silvio Holanda. Yeah, yeah, Gugu, yeah, yeah. Tu gostou dessa pegadinha? Gostei. Gostou assim, né? Nossa, é. Aí, tipo, fica uma câmera escondida, tá ligado? Aí ele tá lá embaixo, tá lá embaixo. Tá ligado? É, tá ligado? A gente tá gravando, pô. Fica nervoso não, pô. Tu quase que me batia, pô. Eu acho que tu quase que... E a moça vai pra cima de mim. Ué, é. É bravo, né? É bravo, né? Não fica assim, não, pô. Só, eu tá... Tipo, eu crio uma situação pra dizer que é pegadinha, tá ligado? Aí tudo não passa de uma... Pegadinha. Pegadinha. A gente tá gravando, pô. É pegadinha, pô. Tá ligado? Dá um chãozinho ali, outro chãozinho ali, ó. É nóis, hein? Tamo junto, pai. É de boa? Coloca lá a pegadinha. Bota. No canal lá, já essa bocada, tá ligado? Aí é só tu ver lá a pegadinha. Tô ligado. É a pegadinha. Tô brincando. Valeu, pai, relógio, hein? Valeu, valeu. Relógio. E aí, bote? E aí? E aí? Pegadinha, pô. Tá gravando só uma pegadinha só e... De boa. Tu foi uma vítima, tá ligado? Só pegadinha mesmo, pô. A pegadinha. A pegadinha foi essa aí que tu viu. E aí, pai, tá sem entender nada, né? Aí ele foi até na câmera, ó. E aí, ele tá gravando, pô. A pegadinha foi essa. Eu não tenho feito a pegadinha. Lixo, tu me pegou na cabeça agora. A pegadinha foi, não. Eu tenho feito a pegadinha. Eu tenho o final de pegadinha, tá ligado? Aí tu vai. Vai aparecer no final de pegadinha. Porque a galera me conhece pra eu fazer a pegadinha. É mesmo. Valeu, valeu. Valeu, é nóis, hein? Valeu, valeu. É isso aí. Curta aí essa pegadinha. Vamos pro próximo desafio aqui, ó. Faz a pegadinha do cego paquerando mulher. Bom, galera, esse desafio aí... Ai, meu Deus. Eu não aguento mais falar, não. Por quê? Quem é que vem participar da pegadinha? Nossa, que cancerência aí pra falar de mim. É, porque todo mundo já te conhece, todo mundo já te viu. É, tem que ir com outras mulheres. É, tem que ir revisando, né? Vai, shake, vai. Vai tomar, amor. Bom, gente, quem fez o papel aí de ceguinha foi Camila, tá? Fiquei dando em cima lá das mulheres. Como de costume. Eu sou um hype saudade. Que falar de o quê? A gente tá brincando. É o quê? Então é isso. O canal e o Instagram de Camila tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, segue ela, tá? Fiquei com o desafio de ônibus. Nossa, meu filho. Era pra baixar, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Calma, amor, calma. Vai pra lá. Oi, calma, calma. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Calma, tem gente aqui. Moça, calma, calma. Calma, tá tudo bem. Moça, tudo bom? Ó, onde é que fica o... Calma, vida. Calma. Ó, onde é que fica o... É aquele hospital que faz o exame. O... De... De... Covid. É porque, tipo, a minha tia, eu acho que tá com Covid, entendeu? Aí, tipo, eu queria saber, pra falar era, onde é o hospital que faz mais rápido. Entendeu? Aí, tipo, você sabe alguma clínica mais próxima que tem por aqui? Tem uma dentro do shopping que tem que fazer o exame. Dentro do shopping da onde? No Arto Way, aqui. É? É. Entendi. Calma, vida. Calma, tô na mulher aqui. Não é que ela... Ela não enxerga. Não enxerga, não. Tá. Olha, aí, tipo, eu aproveitar e ia fazer lá um exame de vista nela também, que ela tá precisando. Pronto, aí também tem um oftalmologista aí dentro. Tem, né? Um oftalmologista. Tem sim. Tá com problema de visão. Mas, enfim... É... Mas, na verdade... Vida, tá tudo bem aí? Uhum. Na verdade, eu queria... Eu vim pedindo informação que eu queria teu número. É, maluco. É, menino. Tô... Vida. Aí já vai, tá bom? Tá. Não, eu sou casada. Sou casada. Casada que eu sei que tu é casada. Eu sei que tu é casada, mas o que é que tem a ver? É, uma vida dessa. Não, amigo. Não, vai, 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 senhora. Não. Não, ela tá falando com uma pessoa aqui que chegou aqui pela informação. Vai, vai. Vai, pega, se eu falo agora que é melhor do nome, não. Ah, ela tá falando com outra pessoa ali, vida. Vamos. Tchau. Tchau. Casada? Não, 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 amigo. Não, bora, amor, bora. Tá bom. Não, casada é outra pessoa que ela tá falando ali. Eu não sei, irmão, onde é, não? Onde é? Eu não sei. Moça, tudo bom? Tudo. Sabe... Ei, cuidado da moça aqui, ó. Cuidado. Cuidado. A minha namorada, ela... Ó, onde é que fica aqui o Mercado Chibal? Agora meu... Uuuuuh! Nem sei de que tomar. Não sabe, não? Sei, não. Porque eu queria comprar umas coisinhas e não tô achando onde é esse mercado. Tu não é daqui, não? Não. Tu é de onde? Paratibi. Tu é Paratibi, é? É, é massa, ela já foi. Bem louca. Então, tu não sabe onde fica esse mercado, não, né? Tu não sabe onde fica esse mercado, não? É o mercado perto daqui, né? A gente... É... Então, o mercado fica no... O mercado fica próximo daqui, tu sabe? Fica onde? Fala com ela aí, mo. Fica... Tá perto de lá. Tá perto. A senhora vai por aqui e aí chega. Ah, tá. Por aqui, por aqui aonde? É. Você vai direto e aí dobra ali à esquerda. Esquerda, esquerda. Aonde? É a esquerda? Ah, é a onde? Esquerda o quê? Você vai direto aqui e dobra à esquerda. À esquerda aonde? Aqui, à esquerda. À esquerda, né? Então, vamos. Vamos, né? Então, a gente não sabe informar onde é, não, né? Sei não. À esquerda. À esquerda, né? Só dobra, dobra. Dobra, drobra à esquerda. Dobra à esquerda, né? Não é pra lá, vida. Vamos, vamos. Tchau, tchau. 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 Então é isso. Esses foram os desafios de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o likezinho maroto e sadio pra fortalecer, né? Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E... Fui! 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 Não, não, não.